Uma das preocupações que o Papa Bento XVI traz em sua viagem é a perda de fiéis para outras igrejas, principalmente as evangélicas. Mas o Brasil ainda é o maior país católico do mundo e o povo tem forte religiosidade, independentemente da crença. O casamento com Dona Evangelina segue firme há 51 anos. Os quatro filhos têm nome de santo. Manuel Inácio completa 80 anos em agosto, mas sua rotina de fé é cada vez mais intensa. Caridade, orações de manhã, à noite e pelo menos um terço por dia. As missas de domingo, não perde uma na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Formosa, zona leste da capital, que começou a planejar praticamente sozinho em 1953. Cinco anos depois das primeiras reuniões que patrocinou na barbearia nos fundos desta casa, Manuel conseguiu um empréstimo para comprar o terreno vizinho e a pedra fundamental da capela foi lançada. Aquele que acredita, ele tem uma força tremenda, viu, porque acreditando tudo é possível para Deus. Então você, na vida, você vence, porque a pessoa que não luta, não tem fé, não tem fé, às vezes ele é um cara quase derrotado, porque a gente tem que ter fé. E a fé é uma coisa que dá força, ela é divina. 74% dos brasileiros, 155 milhões, segundo o último censo do IBGE, se dizem católicos. Mas a proporção de devotos e mesmo de praticantes, como o seu Manuel Inácio, já foi muito maior. O catolicismo no país perdeu espaço especialmente para as igrejas evangélicas. Os números variam muito. Segundo o Vaticano, em 1980, 90,1% dos brasileiros eram católicos. Dez anos depois, o número caiu para 87,6 e há dois anos para 84,5, um total de 155 milhões e 600 mil fiéis. Já segundo o IBGE, em 1980, o percentual de católicos era 89,2%. O último censo, realizado em 2000, apontou 73,9%. Naquele ano, eram 125 milhões de fiéis. No mesmo período, o percentual de evangélicos aumentou de 6,7 para 15,4% da população. E o maior avanço foi do número de quem diz não ter nenhuma religião. Subiu de 1,6% para 7,3%. O traço da religiosidade é muito mais constitutivo da identidade cultural brasileira do que a pertença a uma determinada religião, a uma instituição religiosa. E ele navega com muita liberdade, muitas vezes, entre várias confissões religiosas. A gente fala do fenômeno da dupla pertença. A pessoa que, de manhã, vai à missa e, à tarde, vai ao terreiro de um bando, ou vai a uma sessão espírita, sem nenhum problema. Esse é um traço característico da religião brasileira. A igreja tem que se deparar com esse problema de uma forma criativa. E, ao mesmo tempo, não estando preocupado em, não sei, ter, não sei que número de fiéis. Mas estando preocupado de que o anúncio cristão seja verdadeiro. Aquilo que o Papa traz entra perfeitamente dentro dessa ótica de lançar mais a igreja com Cristo e no amor com Ele.